Amados e queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida Com sede na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Nesta mensagem da noite, esta oração maravilhosa que trazemos para o seu coração Mensagem do coração de Deus para nossas vidas Nós queremos falar sobre o poder transformador de Deus Ao final de cada dia, nós encontramos pessoas dizendo Hoje foi igual a ontem, igual a anteontem, não mudou nada Tudo aquilo que eu pensei para a minha vida não aconteceu A palavra do Senhor mostra que aquilo que nós não podemos mudar, Deus pode Deus, Ele é aquele que traz para nós a libertação Eu sei que essa mensagem vai de encontro a corações que estão tristes por não ver Os seus desejos e realidades Mas a palavra de Deus em Lucas 11, 20 diz mais Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus 1 Coríntios 6, 14 Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará Glórias ao nome santo de Jesus Cristo A você mãe, esposa, a você pai, esposo A você que tem passado por tantas transformações nestes dias A você que tem sentido a dor no seu coração De ver pessoas que você ama Indo de encontro a situações que são verdadeiro suicídio O vício das drogas, da bebida alcoólica, que também é uma droga Os vícios do adutério, do pecado A você que tem acompanhado os seus filhos se desviando por caminhos tortuosos Contrariando aquilo que você sonhou para a vida deles Hoje eu quero te dizer Jesus é quem muda Jesus é quem transforma Jesus é quem muda toda a história Ele é quem pode todas as coisas E tem nos dado a direção do seu Santo Espírito Para crermos no seu poder transformador Isso mesmo O poder transformador de Jesus Cristo Ele está à nossa disposição Ele está ao nosso alcance Minha amada irmã Meu amado irmão Não fique triste Ao ponto de desistir de sonhar Ao ponto de deixar de acreditar no que Deus pode fazer no seio da sua família No meio dos seus A palavra de Deus no Salmo 136 no versículo 12 Diz com mão poderosa e braço forte O seu amor dura para sempre Glória a Deus O amor de Deus dura para sempre E junto com o amor de Deus vem o seu poder Junto com o amor de Deus vem o seu poder e a sua vontade de libertar A sua vontade de tornar você fiel a ele para receber as bênçãos que Deus tem para você Na epístola de Paulo aos Efésios no capítulo 6 no versículo 10 O Espírito Santo escreveu Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Nós precisamos buscar fortalezas em Deus Que essa mensagem chegue ao seu coração Trazendo para você o recado de Deus dizendo Espera em Deus Porque nunca ninguém esperou em Deus para não receber Nunca ninguém descansou no Senhor para não receber Nunca ninguém deixou de estar esperando em Deus Eu espero o Senhor no Senhor Senhor eu vou fazendo aqui mas de acordo com a Tua direção Eu vou agindo aqui Deus mas é com a Tua direção Eu não quero fazer nada Senhor com a força das minhas mãos Porque eu sei que não dará certo Eu tenho certeza Deus que não vai funcionar É por isso que eu espero em Ti É por isso Deus que eu estou aqui aguardando pelo Senhor Esperando a Tua providência, o Teu amor, o Teu carinho meu Pai Porque eu sei que quando eu espero em Ti A Tua mão poderosa está dizendo Aguarda Porque eu sou Deus que transforma tudo Neste dia Dia 21 de setembro de 2021 Nesta noite Eu quero dizer para você que tem esperado em Deus Não desista de esperar Você não está esperando pelo homem limitado com o seu poder limitado Você não está esperando pelo homem que promete e não cumpre não Você está esperando por um Deus que tem poder para realizar na sua vida Coisas tremendas, maravilhosas e poderosas O Senhor nosso Deus tem para realizar na sua vida E Ele realizará Porque Ele é Deus sobre toda a terra Ele te dará acima de tudo a certeza do amor dEle Sabe para quê? Para que você saiba que Ele é Deus Para que você saiba que Ele tem a direção da tua vida Para você saber que Ele é Deus sobre a tua vida Sobre a vida de toda a sua família E que ninguém vai fugir aos propósitos de Deus Aceita o Senhor Jesus Salva-te e a tua casa Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 A palavra de Deus tem se cumprido, amados Eu fiquei 14 anos afastado de Jesus Cristo Como eu sofri, Deus Mas quando eu voltei, minha família estava toda afastada Eu voltei sozinho E eu disse para Jesus Senhor Por causa da minha queda, meus filhos também caíram Como é que vai ser daqui para frente? E eu ouvi a voz de Jesus falando no meu ouvido Dizendo, agora é comigo Eu estava esperando somente a sua decisão Então, meu amado irmão, minha amada irmã Você que está decidido a salvar a sua casa Você que está decidido a continuar na presença do Senhor Não esqueça disso Deus, Ele tem salvação para a sua casa Não perca o equilíbrio Não perca nunca isso Não perca essa esperança Esta convicção Do amor de Deus por você Pela sua família Do amor de Deus pelas pessoas Pelas quais você ora e busca Deus Lembre-se Deus é fiel para cumprir com tudo que Ele promete E Ele tem o poder para transformar tudo nas nossas vidas Eu sei que muitas vezes você diz Não dá mais Eu sei que muitas vezes você diz Não tem mais como Mas lembre-se O nosso Deus é Deus poderoso Ele é Deus que tudo pode Ele é Deus que realiza milagres e maravilhas E sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar Vamos orar para pedir a Deus as providências Vamos orar para pedir a Deus que Ele estenda a sua mão poderosa sobre nossas vidas Nos dando a certeza do seu imenso poder, da sua glória Porque Ele é Deus poderoso Está preparado para orar? Então nós vamos tomar posse do que está escrito, né? Na palavra Do que Ele tem dito para cada um de nós Porque Ele é fiel Ah, meu irmão, Ele é fiel para cumprir Ore comigo agora Eleve os seus pensamentos aos altos céus E acredite naquilo que o Senhor tem dito Na sua santa palavra Eleve os seus pensamentos aos céus e diga Senhor, eu creio Eu creio na tua palavra Senhor, eu creio Eu creio no teu amor Eu creio, Senhor, na tua misericórdia Porque está escrito na tua palavra Está escrito que tu és o Deus puro e verdadeiro Está escrito que tu és o Deus que amas a teus filhos e filhas Por isso estamos aqui nesta oração pedindo pela nossa família Deus, teus filhos e filhas acompanham esta oração para orar por suas famílias Para clamar pelos seus filhos A esposa clamando pelo esposo e o esposo pela esposa Os avós pelos netos, por toda a família Clamando diante da tua face poderosa Agradecendo, Pai, porque nós sabemos que vem de ti a salvação para os nossos entes queridos Estende, Pai Santo, a tua mão santa, poderosa Sobre a vida dos nossos familiares, nossos entes queridos Liberta dos vícios, das drogas, da prostituição, do adultério Liberta da mentira, dos enganos Todos, Senhor, seus filhos e filhas É o que nós te pedimos neste clamor E já agradecemos, Pai Porque sabemos que o Senhor está tomando providências E que grande será, Senhor O teu amor por cada um de nós Amém Meus amados Deixe aqui o seu pedido de oração nos comentários Compartilhe este vídeo Ajude outras pessoas a receberem a palavra de Deus E Deus te abençoará e te recompensará Fica na paz do Senhor Jesus Que o Senhor te abençoe poderosamente Hoje e sempre Amém Deus abençoe a sua vida A vida de toda a sua família Para a glória de Deus